Milagre Feito ou ocorrência extraordinária O que não se explica pelas leis da natureza Acontecimento admirável Espantoso Prodígio Maravilha Pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele Templo dos Vencedores Lugar de milagres Local consagrado por Deus Para testemunhar que tudo é possível ao que crê Local de despertar fé Todas terças, quartas e sextas a partir das sete e meia da noite E todos os domingos às três e meia da tarde e às sete horas da noite Comunidade Evangélica Vencedores por Cristo Avenida Venceslau Brás 1380 O poder de Deus está aqui